Música Naquela oportunidade, a TV passava por diversas dificuldades do ponto de vista da sua manutenção nas atividades dentro da universidade. E é justamente nesses momentos de dificuldade que a gente tem que enxergar algumas oportunidades. E foi aí que os diretores do campus, os reunidos, enxergaram a possibilidade da TV Unesp expandir seu sinal chegando até Botucatu. Então nós nos reunimos, conversamos sobre isso. Na época, eu, professor Pascal, professor César, professor Wilken, numa reunião na Faculdade de Medicina, tratamos desse assunto e buscamos qual seria o formato para isso. E aí, a partir desta conversa, a ação se materializou. Então nós conversamos na época com o professor Francisco, tocamos isso adiante, buscamos parcerias inicialmente com a Prefeitura Municipal. Ela apoiou o projeto, mas do ponto de vista financeiro, não. E depois as fundações foram parceiras, as fundações da universidade foram parceiras importantes para que isso acontecesse. E aí o projeto tomou forma, o campus de Botucatu, através das suas ações, dos seus projetos, das suas matérias. Ele já é um importante ponto de apoio e de divulgação de material para a TV Unesp. E aí o nosso propósito, então, foi trazer aquilo que nós temos de bom dentro da universidade para mais perto ainda da população de Botucatu. Isso para a comunidade universitária, ela é bastante conhecida, né? Mas o propósito era fazer justamente essa divulgação da universidade com a população, através daquilo que a gente tem melhor, que é a extensão. Então esse foi o propósito e esse foi o foco nos diretores de Botucatu. na época e eu tive a felicidade de estar como presidente do grupo administrativo do campus nessa oportunidade e poder colaborar com isso, né? E me sinto muitíssimo feliz de ter sido parte de tudo aquilo que aconteceu de bom e tem acontecido de bom para a TV Unesp. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri